Oi, pessoal. Olha eu aqui de novo com essa cara, né, de... Interessante, deixando. Parou um pouco a dor daqui, tá menos dor. Depois da injeção, até o nariz, tá melhor, ó. Ai, gostoso respirar. Vou fazer café, é tarde já. Vou mostrar uma escosta, uma e quarenta e cinco. Gente, vou tomar banho. Onde a mulher aplicou a injeção, tá enorme. Tá inchado, inchado, inchado. Tá doendo demais, eu tô até meio que mancando pra andar tudo. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui. Que o tripé, sei lá, que fala do meu filho, ele só pega o celular deitado e eu sempre pego meu celular de pé. Começa a gravar. Minha casa não aguenta a chuva e começa a entrar água na laje. É chave dentro de casa. Eita. 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 Hoje eu não fiz nada. Já lavei louça. Não me peguei fogão. Quem fez o almoço foi meu filho, eu fiz só a janta. Fiz arroz, na verdade. Ah, tá. E o feijão. Eu já tava temperado, coloquei sal nele e coloquei pra ferver. Mas olha isso, gente. Que porquinha. Olha aqui. Isso que esse fogo aqui eu nem uso. Olha aqui. Isso aqui eu não uso porque eu fui desentupir. E eu não achava o negócio de desentupir. Cadê o palito? Enfiei ali dentro que eu levei. E era o fogo melhor que tinha. Agora era, né? Ai, que eu fritei o frango. Tampei com essa tampinha ali. Tá uma bagunça generalizada aqui. Aqui até que não tá tanto. Né? Tá como sempre. Não pare de lavar a onça. Ali é resto de comida que eu comi. Não consigo comer tudo. Aqui. Era a máquina de fazer pão. Meu filho fez bolo. Né? Porque lá faz de tudo, na verdade. É fácil dar torta ali. Aí aqui é o canacão do mingau. Que eu tinha feito na sobrinha. Que eu vou fazer só amanhã. Porque ela vem na terça. Na terça eu tenho curso. Não sei como é que vai ser. O que que vai virar, né? Como pão fazer. E acho que é o final, né? Olha o panetão que eu deixei. Pra eles comerem. Ah, eu coloquei um pedaço de frango ali que eu não consigo comer. Ai, como dói. Olha aqui o bolo que ele fez. É bolo de guiabada. E em cima ele fez um, tipo, um creme, né? De chocolate. Falei pra ele. Tinha chocolate. Ele pegou e foi pra mim onde é que tava. Peguei e dei pra ele. Eu guardo no meu quarto. Aí eu dei pra ele. E ele usou. Pra fazer esse... Recheio. Ai, gata. Pelo amor de Deus, ó. Vai se agonizar pra lá. Vai se não pôr de gripe. Já tá saindo pra ter gripado. E você desse jeito aqui. Não. Tchau. Obrigado. 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 Assim, é o meu filho. Ele é 21 de janeiro. É dele, do meu cunheiro André, komen. Da minhawarda é camada, dos rato. Os rato no mesmo dia, de 22. E quem ganhou o presente fui eu. Só uma mentirinha já mata. Perguntei gente, ó, arranquei e resolvi que já vou limpar o fogão. Ó. Tá entupida. Aqui eu deixei o palito lá dentro. Suja mais onde não usa o fogo Do que onde usa E agora suja mais A minha cara fazia sair No tanquinho E agora suja mais 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 Olha isso Ai caiu Ai caiu E agora suja mais E agora suja mais E agora suja mais E aí 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 mundo. A Fabiana, ela falou comigo, ela falou do canal dela que trocou o nome, né? Eu falei que eu tinha visto, até pensei que ela se fosse atrapalhada no canal. Mas eu vi sim, amiga, que você trocou já, já antes de você falar, eu vi, até comentei já nos vídeos que tá pra postar. Eu não sei se eu já postei, o que foi que eu postei hoje, o que eu postei adiantado hoje. Eu vi que eu tava meio assinói, então eu vim ter de postar rápido, porque eu tô, eu dou uma corda, eu não sei se foi feito, eu não sei se foi feito, mas eu falei tudo, é que você tinha trocado o nome do canal, tudo, tá? Então, um beijo pra vocês, pro Lucas. Eu tava lendo o meu vídeo da Aninha, mas aí depois eu conto sobre o canal da Oxente, Aninha, mulher guerreira, que é a Aninha do céu. Então, tá, gente? Tchau, tchau.